Pula to the spot, living too fast, dropping the dope in the stats In Italy, got too far and hoes, they DM me Draw to the top, when it's cold, but you feel the heat Keep it going, just be real with me Eat it up like it's a feast, they say the dope on fleek Bora começar um rolezinho aqui em Morungaba Minhas saboneteiras, oh, estão intactas Vamos dar uma raladinha, né? Faz tempo que eu não venho pra cá, mano Eu já tô mó sem confiança, tá ligado? Em mim, na moto e tudo Tá complicado Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.